Os quatro maiores campeões estaduais de futebol tiveram as suas primeiras conquistas no mesmo lugar, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Muito antes da inauguração do Serra Dourada, o campo da Avenida Paranaíba foi o principal palco do futebol goiano por 30 anos. Inaugurado nos anos 1940, o estádio logo se tornou a casa dos clubes da capital e recebeu grandes craques internacionais, como Pelé e Garrincha. Em 2006, depois de um ano sem jogos oficiais, o antigo Olímpico acabou demolido. Depois de uma reforma que se arrastou por 10 anos, o novo Olímpico foi reinaugurado em 2016 e voltou a ser uma importante praça esportiva na capital. Sede da Copa do Mundo Sub-17 de 2019, também foi o estádio com mais jogos da Copa América de 2021. O Olímpico hoje tem capacidade para receber 13.500 espectadores. A área também abriga o tradicional Ginásio Rio Vermelho e o Centro de Excelência do Esporte, ainda inacabado, que tem o nome do arquiteto Eurico Godói. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente! Tem a história do estádio Serra Dourada, das casas do Vila Nova, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, do Goiás, o estádio Ailê Pinheiro e do Atlético, o Antônio Arcioli, além da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Acesse goianianoventalugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital.